Marcos Mello, bom dia. Bom dia, coronel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muitíssimo obrigado pela presença. Marcos Mello. Bom dia, Yeldson. Bom dia, presidente da Câmara Municipal de Terezinha. A gente começa agora a nossa entrevista fazendo já a primeira pergunta. Que pontos positivos o senhor acredita que marcaram esses seis primeiros meses de 2011 na Câmara Municipal de Terezinha? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que fazem este programa. Bom dia, telespectadores e telespectadoras. Nós tivemos um primeiro semestre de atividade ali no Poder Legislativo Municipal de Terezinha, extremamente positivo. Com a participação de todos os vereadores e vereadoras. Nós tivemos a participação da própria comunidade de Terezinha, dos cidadãos e cidadãs, discutindo vários temas, vários assuntos que remetem a problemas da cidade. E todos eles nós fizemos os nossos encaminhamentos. As audiências públicas, as sessões ordinárias, as sessões solenes, as sessões especiais. Tudo isso, realmente, nós temos como colocar de forma positiva esse trabalho da Câmara Municipal. Nós temos aí, inclusive, que o próprio Departamento de Gestão de Pessoal, nós já iniciamos ali com o cadastramento dos servidores públicos. Este cadastramento nós fizemos para ter uma noção exatamente dos nossos servidores, quantos nós somos, aonde que nós estamos trabalhando e o que nós necessitamos para qualificar os nossos servidores. Inclusive, tem um slide aí sobre isso, né, Carol? Está aí esse Departamento de Gestão. Então, esse Departamento de Gestão de Pessoal, nesses seis meses, nós fizemos esse cadastramento dos servidores, a nomeação para os cargos comissionados. Fizemos também o processamento de aposentadoria de servidores. Nesses seis meses, nós aposentamos cinco servidores. Nós definimos também um calendário anual de pagamento, vem sendo cumprido rigorosamente. A instalação do ponto eletrônico, para ter o maior controle, inclusive com as horas extras, em que os servidores estão trabalhando fora do horário normal de expediente, para que se tenha o maior controle. Nós tivemos também o aumento de 11% dos nossos servidores. Então, essa dimensão aí, nessa gestão de pessoal, é que nós, juntamente com todos os vereadores da mesa diretora, tivemos um olhar especial para tratar bem os servidores. E, em troca, temos, assim, não só a satisfação de ser profissionais atuantes, mas, acima de tudo, de trabalhar bem pela nossa população de Terezinha. O senhor acredita que, a partir de agora, fica difícil regredir no que diz respeito à transparência e compromisso administrativo dentro da Câmara Municipal? Eu acho que todo gestor deve, obrigatoriamente, de ter a sua gestão. E trago também, inclusive, dados do Departamento Financeiro, é um slide também. Coloca aí o Departamento Financeiro, cara. O Departamento Financeiro, que nós temos ali, não só o compromisso da transparência, mas, acima de tudo, da legalidade. Nós só podemos honrar. E aí, nós fizemos essa aplicação, no primeiro momento, do 13º salário, que foi um problema em dezembro. Pois é. Nós tivemos problema com o 13º salário, a devolução de 1,65 milhão para a Prefeitura, que é um saldo remanescente. Nós só podemos gastar no ano de 2011, o que recebemos no ano de 2011. Nós estamos fazendo a quitação do débito do IPMT, que é um débito de anos atrás. Mas, apenas um parcelamento que foi feito em cinco anos. Nós queremos quitar esses cinco anos, porque a taxa Selic impõe um juro muito alto. Então, a amortização de outro débito também, que foi colocado em 20 anos. Nós queremos fazer essa amortização de 5 mil. Fizemos uma aquisição de um carro para dar mais dignidade aos nossos vereadores, em comissão para irem às comunidades. Então, essa transparência no setor financeiro, nós estamos dando. As nossas contas estão sendo aprovadas ali pelo plenário. Estamos encaminhando ao gabinete de todos os vereadores toda a movimentação financeira. Então, nós estamos também na área administrativa. Nós realizamos várias intervenções na Câmara Municipal, no que diz respeito à manutenção do próprio prédio. Mas, já estamos em fase de licitação à construção do Salão Nobre. E estamos também na fase de planejamento à construção de um anexo. Porque existe a possibilidade de aumentar o número de vereadores para a próxima legislatura. Nós temos que acomodar não só os vereadores, mas também aqueles funcionários, que, com certeza, será aumentado o trabalho dos servidores na Câmara Municipal. Agora, o presidente estava muito errado ou agora está muito certo? Será que a Câmara está recebendo mais dinheiro do que recebia antes? Porque dá para fazer tudo isso e antes não dava? Veja bem, a Câmara Municipal, na lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, ela tem definido ali o percentual de 4,5% e deve ser aplicado em cima exatamente do que é programado. Então, o que nós fizemos? Sem olhar no retrovisor, nós fizemos a aplicação, primeiro, um planejamento orçamentário e financeiro para aplicação e depois começamos a realização. O que nós fizemos em cima deste planejamento é que nós estamos agora atingindo, atingimos seis meses, estamos dentro do sétimo mês, fazendo pagamento de pessoal rigorosamente. Nós fizemos aí o aumento salarial, já implantamos a primeira vez na história o auxílio alimentação para os servidores e nós vamos agora trabalhar o investimento no próprio Poder Legislativo. Agora, é a informatização da Câmara, que já estamos fazendo através desse convênio com o Senado, através do programa Interlegis e aí também nós queremos, no segundo semestre, não só colocar um portal também, um site que já está sendo construído e colocar nesse site também o nosso portal da transparência, a fim de que toda a população possa ter acesso a todas as informações da Câmara. Também o Departamento Legislativo, que é o auge do poder, a razão da existência do poder, nós tivemos ali este semestre a realização de 60 sessões ordinárias. 60, né? Essas 60 sessões ordinárias foram, nós tramitamos ali 93 projetos de leis, quase todos aprovados e encaminhados ao prefeito para sanção ou veto. Então é importante dizer que várias leis, dentre elas, uma das mais importantes é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2012. E essa lei, nós colocamos duas emendas ali para concurso público, para a Câmara Municipal. Esse concurso público deverá acontecer ainda esse ano, esse concurso, e contratação no início de 2012. Então já estamos ali estimando em aproximadamente 30 vagas, a LDO, várias leis que foram, várias leis aprovadas. Existe uma emenda também do vereador Rony para concurso público na CEMEL. A mesa diretora apresentou essa emenda de concurso público na Câmara Municipal. Nós temos várias leis também que foram discutidas, paredão de som de autoria do vereador Rodrigo Machins, a divulgação dos dados do IDEB, que é uma lei de autoria do vereador Rony Lustosa, a lei do fumo em áreas abertas, essa polêmica que aconteceu aí, sendo apresentada pelo vereador Edson Mello, e apresentamos no último dia uma lei para reparação de danos nas vias públicas. Pois é, era isso que eu queria falar e quero aqui de antemão parabenizar essa ação, porque o que eu tenho recebido de reclamação, aliás, a equipe tem recebido reclamação diária, a respeito de onde é feito o saneamento e depois não se cobre adequadamente. Os caras fazem uma cobertura pequenininha de asfalto, ela afunda, não tem respeito à casa das pessoas, as pessoas ficam impossibilitadas e até uma sugestão, não avisam quando vai ser realizado o serviço. Muitas das vezes o cidadão não tem como entrar em casa, ele passa uma semana com o carro do lado de fora, pelo menos também deveriam avisar, olha, a gente vai estar nessa rua e tal, mas está para o cidadão se programar, não é? É, essa lei surgiu exatamente da demanda, da reclamação da população, em cima exatamente desse problema das intervenções que são feitas nas vias públicas e depois que é feita a intervenção, deixa os danos ali. E aí nós tivemos vários estudos, conversamos com os vereadores e apresentamos aí exatamente um projeto de lei para que as próprias empresas que façam a intervenção não podem deixar dano nas vias. Então nós temos aí exemplos, várias ruas em vários bairros da cidade de Terezinha estão hoje danificadas em futo de uma intervenção aí, exatamente. Então nós queremos neste momento dizer que esta lei foi aprovada e aprovada por unanimidade, está para a sanção do prefeito e ela exatamente no primeiro momento notifica a empresa, no segundo momento aplica uma multa, a multa de mil reais diário por metro quadrado danificado e no terceiro momento essa punição é em dobro e este valor deve ser depositado à prefeitura e que deverá destinar aquela SDU da região que tem aquele espaço danificado para a recuperação daquele espaço pela SDU. O senhor acredita que o prefeito possa sancionar quando essa lei? Nós conversamos com o prefeito e tão logo o prefeito chegue este projeto para sanção, ele deverá sancionar e aí nós vamos passar não só os vereadores fiscalizarem, mas também o próprio Ministério Público e qualquer cidadão pode fazer a denúncia na Câmara Municipal, pode fazer no Ministério Público, pode fazer na SDU para que esta lei seja aplicada àquela empresa que venha fazer a intervenção naquele local. Para a gente finalizar, tem uma mensagem aqui do Júnior do MP3, vereador Edvaldo, por favor ajude o curso de pedreiro do MP3, precisamos de equipamentos para ela, é verdade, estão precisando de picarete, de paz, é uma oportunidade de um IPA para tirar esses jovens do mundo das drogas e dar uma profissão de pedreiro para eles, eles estão precisando, necessitando, marcar uma audiência com a Câmara Municipal, é interessante que a Câmara possa ajudar. E para a gente finalizar, eleições 2012, tem conversado muitos, se tem conversado muito dentro do PSB? Pois é, o... Alércio, o senhor quase virou prefeito, certo? É, o presidente do partido, nosso governador Wilson Martins, ele já tem iniciado um calendário de atividades políticas, principalmente no interior do Estado e a última reunião será em Teresina, aproximadamente no mês de novembro. E nessas reuniões, nós estamos realmente ouvindo as nossas lideranças nos municípios, a fim de que nós possamos encaminhar aqueles melhores nomes para uma campanha eleitoral e que a população, reconhecendo o trabalho ou o nome daquelas pessoas, possam os escolher como seus representantes. Então, haveremos de em 2012 estarem fortalecendo, exatamente, porque dependemos da orientação do partido e o partido fez a opção em ouvir a todos as nossas barras nos municípios e, Teresina, nós vamos ter essa reunião com o nosso presidente no mês de novembro, aproximadamente. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, é um prazer grande recebê-lo, para boas notícias como essas aqui que mostramos hoje, não é? Marcos, obrigado também. Obrigado, Elson, obrigado, presidente.